O Universo chora, o sol se apagou Ali estava o amor, o Salvador Seu corpo lá na cruz, Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou O Pai abandonou Seus sols por respirar Entre elas se encontrou o Filho Aquela conquistou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra esclareceu Seu século se abriu Nada vencerá Seu grande amor Ó morte onde está O Rei ressuscitou Enquireceu Nascente Exaltado é Nascente Adolado é Nascente Ele vive Mesmo no céu Mesmo no céu Mesmo no céu A terra esclareceu A terra esclareceu Seu século se abriu Nada vencerá Seu grande amor Ó morte onde está O Rei ressuscitou Ele venceu Ele venceu Prazer Prazer Exaltado Prazer Exaltado Prazer Exaltado 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 Onde ressuscitaste me fez És invencível e vivo amado Onde estás sempre em detalhe Teu é o reino, Tu é a glória Acima de tanto não pensar Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é A morte que tudo é Poderoso esse nome é A morte vencente A morte vencente O vento rompente A culpa da vida pode estar O céu te adora Onde ressuscitaste me fez És invencível És invencível e vivo amado Onde estás sempre em detalhe Teu é o reino, Tu é a glória Acima de tanto não pensar É poderoso? Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém